Ih, 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 ih... Eos, cara, foi o outro que deu pra cada vez Throck! Eлючynson restringe a câmera ai pôr, restringe iram mano una.. a... o próximo Eita, vambora. Eita, vambora. Ah, chora não. Eita! Ah, cara. Cara, moral, o... O seu Zé se orgulhar dessa feira aqui e te falar. What the fuck? Mano, pedra? É, tio. Vai logo a Emerson é uma droga. Droga, droga. Tomeu sorte. Sai daqui, rapa. Tão me sabotando, hein. Eu me fudi muito nessa corrida, cara. Caralho, Didi. Não, Didi. Peraí, meu carro era azul, ficou preto? Que loucura é essa? Eu jurava que era azul, mané. Na moral, essa porra é difícil pra caralho, velho. Mano, você é maluco. Ah, alguém me atrapalhou ali. Quem foi o burro? Calma aí, calma aí. Vamos ver se dá pra roubar, né? Ah, não vou ficar aqui, perder meu tempo sem já roubar, né? Ah, não, não. Dá não, que eu já tentei. Tô tentando, porra. Ah, caralho. Agora eu vou conseguir, vamos lá. Eu ia conseguir se o Michael Coyne não ficava. Nossa. Não, o problema não é espiral, não. O problema é os Gardenals no meio. Eita, caralho. Vem que agora eu errei sozinho. Puta merda. Puta que pariu. Entrou comigo aqui. Nem primeira pessoa dá pra fazer. Não dá pra entender nada. Mas que cozinha gostoso, hein? Isso é verdade. Porra, Didi. Olha isso. Ah, merda. Puta que pariu, explodi. Pô, tá vindo direitinho, mas a câmera tá maluca. Caralho, a câmera fica que nem um Dinatra depois da meia-noite, moleque. A câmera rebola, hein? Caralho, velho, eu não consigo fazer o primeiro. Fica molhada? Porra, Didi. A câmera rebola mais do que um pirulito na boca do Banguela, hein? Ah, cara, esse segundo aí que tá me fudendo. Ah, vai tomar no cu. Conseguiu, Doctor? Caralho, é uma alma vendida, né, velho? Ah, merda. Quem fez? Ô, Doctor? Ô, Doctor, que eu sou youtuberzinho, velho. Puta que pariu, sempre tem um filho da puta no meio. Tanta coisa pra esse filho da puta fazer uma porra de um espiral, vai fazer de... Ah, o Lenk tá com eco ainda. Ah, meu Deus, meu carro não tem força. Pô, moleque. Ceta de véia. Ah, não, Carrillo. Um de cada vez, um de cada vez, hein? Um de cada vez. O cara tem certeza que não dá pra meter um Robrease aqui, não, velho. Tá ruim, tá ruim. Caralha. Ó quem tá aqui, ó. O bandido, olha só. Quando for assim, Kroos, coloca essa porra GTA. Pelo menos a gente vai fazer graça explodir nos outros. É verdade. Ô, yeah, motherfucker. Conseguiu? Pica, né, moleque? Tchau. Eu deixei o rastro. O rastro de habilidade. Peguei o do DJ, que pegou o do Kroos, que pegou de não sei quem. Eita, mó pega-pega, hein? É, gostei também. É, rapaz. O cara tá mó suruba mesmo. É, rapaz. É um amigo, tá ligado? Essa desgraça não vai. Tu tá no banheiro, Kroos? Por quê? Né? Por quê? Tá um eco aí? Porra? Vai estar na caverna do Uncharted. Tá ligado. Eita! Cara, fazer o que aqui? É pra dar o jump aqui? Que loucura! Oh, yes. Ó, a corrida é bem construída aqui, pelo menos. Mas será que desabilitou meu microfone e foi pro... Não, não, não. Tá tipo como se tu tivesse banheiro. Algum, algum, sei lá. Entendi. Parece que tu tá escutando pelo monitor, não tá não? Não. Passar o nosso som pelo monitor, vê aí. Vem assim, cara. Tô de fone, tô ouvindo você no fone. Puta que nos pare. Então, verifica o teu monitor. O M tá bom, o som. Tá bom. Caralho, o Kroos chegou aqui pra fazer a segunda volta, velho. É que tá dando... Eu tô cavado. Porra, de novo. O Doctor já acabou. Você tá vendo que o Kroos chegou aí? O Doctor já terminou, esse viado. Tô cavaco, velho. Que que eu fiz, cara? Você me jogou pra fora, seu... Uou! Peguei, porra. Uou. Ah, quase que eu fiz de primeira, Kroos! Quase! Ué, que que eu tenho a ver, Kroos? Puta que pariu. Eita! Pipocou o Dot... Ih, o Dotto. Ah, aí foi, Datão. Porra, Datão. O Dotto Kroos na minha frente. Aí, gostei, gostei. Eu não gostei, não. Ih, o Bruno... O Bruno acho que terminou? O Bruno acho que tava aí! Fazendo a corrida do Mudinho, mano. Ah, fiz merda agora. Pô, que legal, né, velho. Que legal. Peguei, porra! Yeah! Ah, não. Mas que é esse aqui? Não tem mais espiral, não? Valeu! É o desgraçado, Bruno. Sou eu. Não consigo. Não é, Didi, porra! Sai daqui, Diabo! Não, desmota! Porra, velho! Sai daqui, Didi! Isso tá de sacanagem, Didi! Vai se fuder, filha da puta! Porra! Me perseguindo nessa merda! Caralho! Ah, tá tratando de roubar então, seu vigarista? Não, pô. Já fiz a bagulhada. Ah, tá. Entendi. É mesmo, velho. Será que não tem nenhuma preda ali? Quem ficou em segundo? O Bruno. Até tem, Dato, mas essa porra desse Dune Bug não tem velocidade, não, pra conseguir dar esse pulo, não. Acho muito ousadia esse nome do Michael, né? Quem... Quem que tu acha que é pra falar que é o seu Madruga, maluco? Que história é essa? Tem, né, velho? Pensando bem... Esse nome do Madruga é mito. É, rapaz. Esse nome é por causa do... I am Digan. É uma história muito velha. Digan? Hoje é mesmo o Digan, hoje apareceu no Twitter, cara. Ele tá jogando Overwatch aí. É mesmo? É. Antes eu acompanhava muito ele antes de ter canal, velho. Aí ele tinha um nome assim, aí é Digan, aí eu tava querendo colocar o seu Madruga, eu curti aí e ele botei isso. Entendi. Aí você chupou as bolas dele e fez igual. Deu aquela... Deu aquela... Deu aquela bela lambida no meio da costura do saco do Digan. Caralho, costura do saco. É, tipo, tem aquele zíper, tá ligado? Onde vai o zíper da costura do saco, onde... Ele era zíper demais. Ele começou lá na terra de ninguém, né? Começou a lambida lá na terra de ninguém. Começou aí, foda-se todo mundo. Tchau, tchau.